Bem-vindo à planilha de cronômetro Pomodoro. Com ela você vai ser capaz de organizar o tempo das suas atividades para um melhor aproveitamento e aumento da sua produtividade. Então desenvolvemos esse relógio para que você possa organizar os ciclos de tempo de 25 minutos ou de 5 minutos. E aí você vai poder iniciar o seu relógio e controlar o tempo das suas atividades. Com isso você terá uma melhoria na concentração, uma melhoria na qualidade do trabalho dividindo em ciclos, facilita o entendimento de tarefas mais difíceis e consegue aí ter uma melhoria na concentração e no aproveitamento dos estudos. Então aqui a gente deixou o cronômetro rodando. Ao realizar o desligamento do relógio ele vai marcar aqui o tempo do seu último ciclo. Aqui você vai poder marcar a tarefa e consequentemente se ela foi concluída, se ela não foi concluída, é aqui o percentual de conclusão das suas tarefas, realizando assim de forma totalmente automática o controle das suas atividades no dia a dia. Espero ter ajudado. Caso restem dúvidas, e estamos à disposição pelos canais oficiais. Obrigado.